Música 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 Você Janto da sala pegando o nosso amor Que mais difícil Já poderá se mentir na vida Janto da sala pegando o nosso amor Eu peço por Deus Que mais difícil Que mais difícil Que mais difícil Além da sala pegando o nosso amor Que mais difícil Janto da sala pegando o nosso amor Eu peço por Deus Janto dessa forma encantada Eu peço por Deus Que mais difícil Já poderá se mentir para Deus Eu peço por Deus O que é que dá aonde que se vê? É se mover O que é que dá aonde que se vê?